Nino Vibes Muito obrigado pelo beat, meu irmão Zara Entre tu e eu não dá pra comparar Talvez se treina mais pra não superar Vou correr atrás, não vale esperar Mas hoje é na rua, preferi gravar Não tenta comigo, irmão, venha gravar Tem um cabagato, já entra por mim Disseram que eu posso, quem vai impedir? Cabina no topo, vamo repartir Coração ferido, não é Deus a partir A dor que eu senti em Joani a partir China que ainda vive, mas longe de mim Rafa na matina, pilha do em mim Mano, eu sou hip-hop, minha danda mentira Longe de falsidade pra não denigri Dei faco pro love, mas que dá pra mim Partilha com prison, nigga conduzir Caminhada longa, lolita a dormir No idade se baixo, pra cá falta aqui Vim desabafar, não vim competir Reclamo da falta que fazes pra mim O tempo é muito curto pra não prosseguir Tornei o mais forte pelo que perdi Redobrei o esforço pelo que aprendi Vê se focar mais, fazendo por ti De amar de perdão tu vais conseguir Não se subestima, joga até ao fim Essa vida é dura, mas não desanima Essa vida é dura, mas não desanima, nigga Longe, isso é pra você que acredita Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Lá fora daqui a tua mano, Jamila Tu sabes que a vitória é certa E já estamos há muito tempo nessa estrada Então continua a abolir Tu mereces muito, muito E tu cantas pra caralho, mano Lá fora daqui a tua mano, Jamila Tu sabes que a vitória é certa Sabes como é que é? Essa estrada é longa E acertou dois na correia Fast food Bora, mano